Depois de ter se transferido para o Real Madrid e ter ganhado tudo na Europa, Rafaão agora vê um novo desafio pela frente. Ele já se consagrou e fez seu nome com a camisa Merengue, mas agora ele quer um novo desafio, jogar no Brasileirão. Sim, Rafaão recebeu uma ligação de Ronaldo Fenômeno, o chamando para vestir a camisa do Cabuloso e ajudar o time a se reconstruir. Ô Rafaão, o que você acha, mano? Vem jogar no Cruzeirão aí, Cabuloso, vamos te dar um salário legal, não é a mesma coisa do Real Madrid, mas você vai estar jogando no teu time do coração, pô. Ô Ronaldo, quer saber? Eu aceito o desafio, Ronaldo. Eu vou ir para o Cruzeirão Cabuloso, tá bom? Só tô com medo de jogar no Brasil, da mídia falar mal de mim, do Neto todo dia me esculachar, mas tudo bem, não dá pra ter medo. Pode deixar que eu tô chegando, vou pegar meu avião aqui e tô indo, fechou? E família, finalmente pisamos em solo brasileiro. É o recomeço do Rafaão, que vem lá do Real Madrid, tá em bagagem. É um jogador que tá cascudo, que foi injustiçado na Europa, não ganhou bola de ouro. Casa Grande foi uma maldade que fizeram com o menino, se revoltou, voltou pro Brasil. Pegou o avião, voltou pro Brasil. Mas eu acho que o Rafaão podia ter ficado na Europa ainda. Ainda tá no auge, tem 25, tinha lenha pra queimar. Tá igual o Neymar, tá se aposentando antes da hora, não dá. E as notícias são essas. Rafaão pronto para jogar por Brasil. E o Rafaão também tá atrás de um recomeço. Cara, então é isso, mano. As manchetes falam por si. A gente vai recomeçar tudo, a gente vai jogar no Brasileirão. Porque eu acho que agora dá pra gente ser chamado pra seleção, já que eu coloquei esse patch de Brasileirão que tem os times do Brasil. E também tem a seleção, mano. Vamos ver se agora, jogando no Brasil, o Rafaão vai chamar a atenção do Dorival Júnior e vai ser convocado pra seleção. E também vai ajudar o Cabuloso. Com a peitada do Cabuloso. Tá, eu tinha lançado essa música, mas é bem cringe. Então, vamos avançar o tempo aqui pra ver o que a diretoria tá falando. Olha aí, o Ronaldo mandou uma mensagem pra mim. Rafaão, é maravilhoso ver você brilhando pelo Cruzeiro, né, e alcançando todos os seus objetivos em campo. Alguns dias, enquanto eu assisti a sua partida, eu pensei em perguntar se você acha que é a hora de ir certa pra atingir esse mesmo nível de sucesso no mundo das finanças. O Ronaldo já tá querendo me levar pra comprar time com ele, meu irmão? Quer que eu vire empresário? Eu e o Ronaldo, o fenômeno tá assim, tá? Se bem que o Ronaldo já vendeu o Cruzeiro, mas o Ronaldo ainda tem um pouquinho de moral lá dentro. Agora é o que? O Pedrinho do supermercado BH? Que é o meu brother? É, não vou ler tudo, mas já vi que a galera do Cruzeiro tá bem animada pra minha estreia, né? Galera, e olha que maneiro, mano. Tem até o campeonato estadual aqui no patch, mano. A gente vai jogar primeiro o campeonato mineiro. Casagrande vai ter campeonato mineiro e depois tem Brasileirão, acho que vai ter Copa do Brasil. Então, cara, deixa muito like quem quer que eu traga mais modo carreira Brasileirão, porque essa série promete. Agora promete, hein? É o rapão começando tudo de novo, mano. Vamos ter que fazer todos os treinamentos aqui pra mostrar que a gente tá querendo o jogo, né, cara? Porque por mais que eu seja um cara cascudo, e ó, eu tô com moral lá, já tô começando entre os titulares. A gente vem com geral 88, porque o nosso jogador já era avançado, eu só exportei lá da Europa. Mas tem que trabalhar pra mostrar que é espaço no time, cara. Não adianta achar que tem nome. E vai chegar já pis sentando na janelinha que nem o Mbappé. É, o Rafão vai ter que trabalhar. Ele tem que trabalhar. Vamos ver, ó, primeiro dia no CT do Cruzeiro. É um dia novo. O Rafão tá vindo treinar bem. Aí o Dylan, vamos ver como é que estão aí. Olha o Cássio no gol, meu irmão. O Cássio chegou pra pegar tudo, hein? Ah, o Cássio também tá louco. O João Pedro aí marcando. Aí o Matheus Pereira na trave. Matheus Pereira. Olha o Cássio, meu irmão. Nossa, já tá atualizado com o Cássio no Cruzeirão, hein? Olha o Robert. O Robert batendo pra fora. Rapaziada veio treinar bem, mano. Tô gostando do Rafão. O Rafão parece que depois saiu da Europa. Parou de andar com o Neymar. Ó, tá vindo treinar até na hora. Não tá vindo mais encaixar assado pro treino. Ó o Matheus Pereira. Meu Deus, o Cássio pulou aqui numa bailarina ali. João Pedro. Eita, Cássio. Meu irmão do céu, tá? Se o Cássio tiver esse mão de peneira na hora do jogo, não vai tomar de 7 a 0. Ih, meu irmão. Já vamos chegar sendo bobinho na roda do treinamento, cara? Rafão tá sendo feito de bobo pela galera. Essa brincadeira é gostosa. Ó o Matheus Pereira girando ali. E o Rafão tomou. Essa brincadeira é gostosa pro Rafão já ir quebrando o gelo do primeiro dia. Tá parecendo aquele primeiro dia na escola. O Rafão chegou com a mochilinha da Hot Wheels pra treinar. Ó, é pra quebrar o gelo, Rafão. Esse treinamento aí do bobinho, da roda do bobinho, é pra quebrar o gelo do primeiro dia. Pera aí, rapaziada. Vamos fazer o treinamento tudo bonitinho pra mostrar que a gente não é estrelinha, né, cara? Às vezes vocês pensaram, ah, Rafão veio do Ramadri, não vai nem querer fazer treinamento. Vai chegar sentando na janela. Não, se botar eu pra treinar no terrão aqui, eu venho. Não tem esse negócio de estrelismo comigo, não. Ó o Vidalba. Matheus Pereira tá ali, o Rafão também. E ó, todos os treinamentos tá dando nota 10. Tá lindo ver o Rafão jogar, tá lindo, tá lindo, Rafão. O Rafão agora que vem com essa chuteirinha preta mais bonita. Vamos ver, ele vai cruzar na área essa bola pra cá. Olha o cruzamento do Rafão. Olha o cruzamento do Rafão, Casagrande. Olha que bonito que tá ficando esse treinamento. Ele tá treinando até cruzamento, Casagrande. Vamos ver, Léo. Ó, o Casagrande tá crescendo tudo. É, também vem do Corinthians, né? O Casagrande vem do Corinthians e vai catar tudo mesmo. É, Corinthians só cria jogador monstruoso, né? É, o Corinthians. O Casagrande tinha que falar do Corinthians, né, cara? Meu irmão, o Casagrande não consegue... Ih, o Cássio tá tomando só frango. Minha nossa hora de... Ô, mano, ô, Cássio. Se você tiver esse mão de peneira na hora do... Isso, Cássio. Vamos catando. Se o Cássio tiver esse frango na hora do jogo, não vai perder. Ih, bola na trave. Vamos, cruzeirão. Vamos, cruzeirão. É isso. Todos os treinamentos a gente tirou nota 10. E vamos partir pra estreia do Campeonato Mineiro contra o América Mineiro. Olha aí, mano. Nossa, cara. Por que que o Matheus... Mano, eu nunca entendo os técnicos do modo carreira. Os caras sempre fazem umas formações que ninguém entende, mano. Botaram o João Pedro e o Robert. Tá certo que os moleques são bons, mas cadê o Matheus Pereira? Cadê o Cássio no gol? Mano, o cara fez uma formação totalmente alternativa. Pô, agora doeu no meu coração, tá bom, cara? É sempre assim, mano. O modo carreira, os técnicos sempre são alucinados, cara. Mas não há tempo, desculpa. Olha a estreia aí. Esse técnico novato aí que fez tudo errado, mano. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Rafão chegando no primeiro dia do CT. Cadê o Rafão? O Marlo tá ali. Vamos ver como é que o Cruzeiro vai ir pra campo. Vai rolar a bola. É bonito esse jogo. Casa Grande. É a estreia do Rafão no Campeonato Mineiro. Esse momento que todo mundo esperava. E o Mineirão tá lotado, tá? O Mineirão tá lotado pra ver o Rafão na estreia. O Mineirão tá lotado e o Rafão já pega. O Rafão já pegou a primeira bola agora no Mineirão lotado. O Rafão carregando. É o novo camisa nova que veio pra trazer a vitória pro Cruzeirão Cabuloso. Olha que bonito o torcido do Cruzeiro cantando, rapaziada. Não sei se vocês estão escutando. E bola do Cabuloso agora. Vambora. Olha aí. Bola na ponta pro Rafão. Ele corta. Teve a chance de finalizar. Não foi bem recepcionado ali o Rafão. E tomou bola o Rafão, hein? Ele vai fazer aquela brincadeira que ele fazia no Real Madrid. A brincadeira que ele fazia no Real Madrid. Biciclata! Meu Deus! A bicicleta! Eu tenho dor de bicicleta! A minha nossa era de fato. O Rafão veio pra brincar, meu amigo. O Rafão veio pra se divertir em campo. Já ganhou tudo na carreira. Agora ele tá querendo saber de se divertir em campo, cabrinho. É, mas não pode brincar achando que campeonato brasileiro é brincadeira, né? Nem campeonato brasileiro. É mineiro. É mineiro, hein? Se ele chegar brincandinho aí, ó. Cruzeiro não vai nem pra Libertadores. Mas vem Cruzeiro Cabeloso! Olha a raposa! Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração! Japa colocando lá dentro. É a nova geração dos jogadores do Cruzeiro que tá chegando pra dominar tudo. Olha, isso é um tipo de cara. Cadê o Matheus Pereira, cara? Mas tá bom, os moleques tão jogando bem. O Jerão estreando bem aí no campeonato mineiro. 1x0 Cruzeiro. Tô gostando demais do placar. Casar grande, como é que tá os comentários? É, Cruzeiro tá começando bem, mas não pode relaxar, né? Não pode achar que o jogo vai ser fácil porque o América vem aí, ó. Bora, Rafão. Bora, Rafão. E o Rafão vai arrancando. Nossa, o Cabuloso tá vindo, meu irmão. O Cabeludo tá demais, meu irmão. O Cabeludo tá vindo pra passar o carro, meu irmão. No Mineirão o Cruzeiro é forte. Se rolasse pra trás eu chegava estufando a rede, mano. Vamos ver. Bola na área. Pra quem? Pra quem? Pra quem? A bola tirou a marcação. Quase o segundo do Cabuloso. Minha Nossa Senhora, de fato, no jogo é perigosíssimo. Casar grande. A Piquitito, como é que tá? A placa rádio CBNT, como é que tá o futebol? Agora Cruzeiro carregando por aqui. O Cabeludo vem com o Cruzeiro. Agora vem com o Rafão carregando. Agora Minha Nossa Senhora, de fato, mas ele vem carregando. Ele vem passando o Rafão. Primeiro dele. Bateu pra fora. Nossa, rapaziada. O Cruzeiro chegou pra ganhar tudo. É o Cruzeiro chegando com sede de títulos. Esse ano, meu irmão, não tem pro Flamengo do Gabigol. Não tem pro Corinthians. Não tem pro Palmeiras do Edric. Vai ser Cruzeirão Cabuloso. E aí, Cruzeiro? E aí, o que que é pronta? E aí, com o Rafão? E aí, o que o Rafão vai aprontar? Ele vai chegando. Ele bate. Bateu mal. Mal. Olha lá, o técnico tá mandando. Podia ter tocado. Olha o Cabeludo chegando. Vambora, Rafão. Agora, se ele cortar pra cá, ele bate. Lá vem. Impacto dragão. Defendeu o goleiro. Meu Deus do céu. Impacto dragão do Rafão que vinha surgindo efeito por ali. Olha aí que bola. Rafão matou na caixa. Rafão pra girar batendo. Rafão agora bate pro gol. Rafão desviou. É gol. É gol. É gol. Gol. É o primeiro dele no Cabuloso. Rafão colocando lá dentro. É isso. Alô, torcida no Cabuloso. Eu cheguei. Grita meu nome aí. Rafão colocando o primeiro dele no Cabuloso. O primeiro de muitos. Olha como é que ele bate. A bola desvia. E vai parar lá no fundo do gol. Nossa, mano. O primeiro tá aí, velho. Olha lá. Contamos com a sorte de desviar no zagueiro. Mas não existe gol feio. Feio é não botar a bola na rede. Ih. Bobeira da zaga. Rafão pra fazer mais um. Vai sair na cara do gol. Rafão pra bater. Atenção. Cavadinha. Ele chegou maluco, meu amigo. É o Rafão gol chegando aí. Meu Deus. Na camisa dele tá escrito Brocador. Porque é o Rafão Brocador. Ha, 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 ha. Que lindo. Mano do céu. Tá 3 a 0 já Cabuloso. Vamos ganhar tudo esse ano. Vamos ganhar tudo esse ano. Mano, melhor estreia impossível, cara. Se bem que o Rafão ainda tá no auge do futebol. É como se fosse o melhor do mundo vindo jogar no Brasil no auge. É óbvio que ele ia dar show. Pra quem assistiu a temporada do Rafão no Real Madrid que acabou os episódios lá. Ele tava dando show, cara. E vem Robert. Se rolar pra trás tem Rafão. É mais um escanteio aí, meu amigo. Bora, Cruzeirão cabeludo. Uma bola na área. Quem sabe o Rafão de cabeça subiu muito alto. Meu Deus, meu Deus. Minha nossa hora de fato. Essa bola vem chegando. O Rafão pra bater. Meu Deus. Tá toda hora desviando. Olha aí. Bola no pé do Rafão. Meu Deus do céu. Como é que tá esse time do Cruzeiro? Tá imparável, meu amigo. Esse time do Cruzeiro vai sacolar todo mundo no Campeonato Mineiro. Atenção que vem chegando. Agora soltou no pé do Rafão. Gol. É Red Trek no primeiro tempo. Mano, eu acho que é porque no Campeonato Mineiro a dificuldade é muito fácil. Porque a dificuldade tá quase no máximo. Desse jeito o Rafão vai fazer cinco gols por jogo. Ele chegou destruindo no Campeonato Mineiro. O América não consegue tocar na bola porque o Cruzeiro voltou a ser cabuloso, meu amigo. O Cruzeiro voltou a ser cabuloso e mais uma bola se chegar no pé do Rafão. Atenção que vem o cabuloso tocando. Olha aí a bola. Final de primeiro tempo. 4x0 Cruzeiro. Eu gostei do que eu vi, Cazagredi. Tá bom. Vamos manter esse hit. Rafão que trouxe toda aquela bagagem da Europa. Já tá passeando. Ele trouxe a bagagem da Europa. Um jogador que jogou no Ramadrim. Vai chegar aqui voando. E olha que bola no pé do Rafão. E olha que gostosa essa bola no pé do Rafão. E olha que gostoso o Rafão carregando. E olha que gostoso o que o Rafão tá fazendo. E olha que gostosa essa bola no pé do Rafão. Meu Deus do céu. Ele já ia saindo que nem Goenzel no Super 11 ali, meu irmão. Olha que bola bonita, Rafão. Fez a lambreta, fez o breque e bateu. O Mineirão tá lotado e tá vendo o Rafão dando show. Essa estreia foi melhor do que eu imaginava, né, cara. 4x0 Cruzeiro no primeiro tempo. Fora o baile, né, cara. Fora o baile. E vamos ver o Rafão aí. Vai soltar o foguetaço. Ela batando a marcação. Foi pra fora. Vem aí Lucas Romero, né, cara. O Rafão que bate escanteio, ele faz tudo nesse time. O Rafão veio da Europa com a bagagem de sobra. E olha, mais uma bola no Rafão. A canhotinha do Rafão. Gol de Rafão. A estreia dele. Quatro gols. Tá bom. O macanhotinha acerteiro. Ele é ambidestro. Ele bate com as duas. Aonde ele colocar a mão, você pode saber que não dá pra buscar. O goleiro não adianta nem pular que não dá pra buscar. Isso é um jogador que tá no nível Europa. E o Cruzeiro começa sacolando. O América, meu Deus do céu. Só dá Cruzeiro e o Rafão do meio da rua. Depois eu vou ter que aumentar a dificuldade pro lendário, mano. Tá no Internacional, tô dando show demais, cara. Claro que como é um campeonato mais fácil, os times são mais fáceis, né. Mas também vamos lembrar que é um jogador de geral quase 90 jogando no Brasileirão, né, cara. A média dos jogadores do time é 70 pra baixo. E vem Rafão pra bater mais. E aí eu tô de sustento com esse Rafão aí que chegou pra dominar tudo no Brasil agora, hein. Ninguém tá acreditando que vem no Mineirão tá vendo o Rafão voando em campo. A criança de casa virou fã. E olha que bola do América. O Prato também não fica feio, né, mano. Fizeram 5x1 aí, né. Mas o Cruzeiro chegou cabulosamente cabuloso, cara. Vamos embora. Dá no meu pé que agora eu vou mostrar o que é o verdadeiro futebol. Isso aqui, ó. Trouxe da Europa isso aqui, ó. Isso aqui eu trouxe da Europa, tá bom? Ó, isso aqui. Ai! Pegaram aqui, seu juiz. Casagrande pegaram o Rafão na primeira bola. Achei que foi maldade, tá? Achei que foi maldade. Bora, Rafão. Nossa Senhora, que tão batendo no Rafão. Ô, irmão, ele vem na maldade. Pô, ele vem na maldade, seu juiz. Pô, nem encostei no cara de mim. Ele vem na maldade, seu juiz. Ó. Abre o olho, seus juiz, que tão pegando o Rafão Canela de Bissopal. Abre o olho, seus juiz. Vamos começar da vermelha. O Rafão lá, Cristiano Ronaldo. Pra fechar com chave de ouro, um gol do meio da rua agora. Foguetaço do Rafão. Meu Deus. Aí também foi sonhar demais, né. E que bola no pé do Rafão agora. Ele vai cortar, quem sabe, pra bater lá dentro. O Rafão pra bater pra fora. Mano, 5x1. E nada mais, tá bom? Quem sabe vem mais um do Rafão aí. Dá tempo de mais um, hein. Será que vem aquele foguetasso? O Rafão cortando. Agora ele tá brincando em campo, meu amigo. Ó. Ó. Essa batida ele trouxe da Europa, tá? Isso aí ele trouxe da Europa. Olha aí. Essa lambreta aí ele trouxe lá da Europa. Isso aí não é coisa que você vê no Brasil. Isso aí ele trouxe lá da Europa, tá? Ele tá com a bagagem cheia. Ele trouxe da Europa isso aí. Último lance do jogo. Mano, quem sabe mais um do Rafão, hein. Aí é pra encerrar com chave de ouro. O Rafão cortou, hein. Rafão cortou. Rafão cortou. Meu Deus. Tão querendo matar ele, meu irmão. Tão querendo... Tá jurado de morte no Brasil. O Rafão tá jurado de morte no Brasil. O que ele tá fazendo aqui? Tão jurando ele de morte, meu amigo. Tá jurado de morte no Brasil. Ciscou pra cá, ciscou pra lá. Já bateu. Tá vando. A liga da santa de Fátima. Ele se escou, se escou e quase que botou outro lá dentro. Fatiadinha do Rafão no primeiro pau. Nossa, cara. Quase. Quase o gol do Cabuloso. É isso. Pô, gostei de jogar aqui, tá? Alô, Mineirão. Aqui é minha casa agora, tá? Rafão brocador chegou, tá bom? Mano, só uma estreia com nota 10. Quatro gols. Tudo bem. Uma estreia bem simples, né? É campeonato mineiro. Os times grandes costumam golear mesmo, né, cara? Ali o vestiário ali. Como é que tá o clima do vestiário? Tá gostoso. E aí o Galo ganhou também, rapaziada. Tamo indo aí. Rafão, primeiro dia no vestiário. É isso. Gostei de todo mundo aí. Jogaram muito bem, tá? Ô, Rafão. Amassou, hein? Gostei do seu futebol. Gostei. Esse aqui é o futebol diferenciado que eu trouxe da Europa, tá? Rafão destrói a defesa do América com quatro gols. Molecada, que estreia, cara. Eu só não sei por que que esse time aqui não tá em campo, né, mano? Por que não botaram o Cássio e o Matheus Pereira pra jogar? Quanto isso, nosso rival atleta mineiro ganhou de 3x2 do Pouso Alegre. Vou apenas mostrar pra vocês aqui, rapaziada, que a dificuldade tá no nível internacional. Se eu colocar no lendário, o jogo fica bem truncado. O nosso time também, ele fica bem defensivo. Fica um jogo chato. Então, vamos continuando no internacional. Caso esteja muito fácil mesmo, a gente coloca daí no nível lendário. Mas eu acredito que é porque é campeonato mineiro, mano. Os times grandes, eles costumam passear realmente nesses campeonatos estaduais. E o nosso próximo jogo é contra o Pouso Alegre. O Cruzeiro aí largou na liderança. E vem seguido aí de Vila Nova. E o seu maior rival, o Atlético Mineiro, logo ali, hein? E olha só, mano, o nosso técnico tá rodando os goleiros. Hoje o Gabriel Grando foi titular. Eu só não sei porque eu não coloco o Cássio, cara. Porque o Cássio tá como titular. Mas os técnicos do modo carreira realmente sempre fazem uma lambança, mano. Lá no Real Madrid não colocava nem o Vinícius Júnior pra jogar. Mas caso aqui não tem desculpa, independente de quem vai jogar, tem que dar show porque o Mineiro tá lotado e o Rafão tá ali passando a calma. Vambora, eu vim lá da Europa, hoje é pra erguer o Cruzeiro e botar o Cabuloso lá em cima, tá? O Rafão já chegou botando energia nesse time, tá? Cruzeiro e Pouso Alegre. Mano, vamos ver esse time aqui, cara. Eu acho que esse aqui vai ser outro saco de pancada, porque é um time que tá na Série D. Nem sabia que tinha no FIFA. E vem Cruzeiro chegando. O Rafão Dava, não! Ele tá querendo passar o trator. E soltaram. E atenção pra fora. Meu Deus. O Cruzeiro vem mostrando a sua imponência no Mineirão, Casagreta. Meu, o Rafão tá em paré, viu, né? Eu só quero ver se quando chegar contra o Flamengo e o Gabigol, ele não vai tremer, né? Não, eu não vou tremer pro Gabigol. Olha aí, mano. O Rafão tá descendo a bordoada também, né, meu irmão? Já chegou largando o sapato. Ih, que bola no pé do Rafão. Ele arrancou pela ponta direita. Rafão pra bater! Pra fora! Podia ter tocado, hein? Pô, Rafão, toca a bola, pô! O técnico não gostou desse Rafão. Meu, o Rafão foi fominha, tá? E o Rafão soltou a bola, hein? E o Rafão soltou a bola, hein? E olha como é que eles vêm. E olha como é que eles vêm. Esse time tá de parabéns que já aguentou 10 minutos sem tomar gol do Cruzeiro Cabuloso, hein? Vamos ver quanto tempo eles resistem a essa pressão do ataque do Cabuloso. Vem pousar. Ih, agora. E agora que eu quero ver. E agora que eu quero ver. Quem é que segura o Rafão Cabuloso? Quem é que segura o Rafão Brocador? Quem é que segura o Rafão Brocador? E ele vai cruzar na área, hein? Meu Deus, passei da bola, crusei tudo errado. Vem Rafão trazendo a bola pro Cabuloso. O Rafão passou, perdeu a bola. Perdeu a bola, cara. Tá querendo jogar sozinho. Nem porque viveu da Europa, nem porque é estrelinha que tem que jogar sozinho. E vem bola agora do Cruzeiro. Atenção, se rolar pro Rafão, pode fazer o primeiro. Gol do Cruzeiro. Malon botando lá dentro. A raposa vai fazendo o primeiro aí. Vamos colocar na câmera da Globo só pra gente ver como é que tá o Rafão aí na TV. Olha lá o Rafão. Olha como é que ele sempre se posiciona ali na esquerda esperando a bola. O Cruzeiro vem chegando. É a estreia do Cruzeiro no campeonato do Mineiro. Olha só. 1x0 pro Cruzeiro. Nada além do que o roteiro já prometia que o Cruzeiro começou. Ih, Rafão tomou. Atenção, pode ser bola agora. Rafão pediu. Ele vai cortar. Se ele cortar, ele bota lá dentro. Olha a bola. Sobrando mais um da Raposa. Não, não, não. O goleiro. O Pouso Alegre vai sentindo a pressão. Quer jogar no Mineirão lotado agora com esse novo Rafão aí que veio pra trazer todos os títulos. Dá em mim. Dá no Rafão. Dá no Rafão que ele bota lá dentro. Dá no Rafão que ele bota lá dentro. Tá muito fominha. Rafão mais um escanteio cobrado. Atenção. Pediu bola. Pediu bola o Rafão de canhotinha. Meu Deus do céu. Ele é ambidestro, tá bom? Ele bate bem com as duas pernas. Molecado, o que o Rafão tá aprontando hoje tá maluquice, tá? E Rafão tomou, hein? E o Pouso Alegre foi sair jogando. Mas o Rafão tá fazendo pressão ali na saída, tá? E bola chega no pé do Rafão. Agora a tensão é perigoso. Ele vai carregando por aqui. Menassada de Fátima. Piquitito. O Rafão passando. Meu Deus do céu. Quem que vai parar essa máquina? Rafão passou. Bateu. Defendado. Galera. Nossa senhora, molecada. Eu tô jogando muito. Mais uma bola na área. Deus é um cruzeiro cabuloso. O Rafão de cabeça. A senhora de Fátima. A minha nossa senhora de Fátima, casalista. O que que tá jogando o tal do Rafão? Ele cobre o escanteio. Ele bate cabeça. Ele cruza pra ele mesmo cabecear. E tá bem completo, Rafão. Tô gostando desse Rafão que veio pra ganhar tudo no cruzeiro. Olha a bola na área. O toque de cabeça. Defendeu. Mano do céu. Que pressão, molecada. E se tocar no Rafão, ele vai soltar o foguete. Defendeu. Meu Deus, o Cruzeiro tá numa pressão impossível, cara. O time não consegue respirar. Eu quero ver se quando chegar no Campeonato Brasileiro vai ser esse mesmo ritmo, né? Bati no Pozo Alegre e faz que ele vem no Coringão. O Coringão vem com tudo. Mas vem Cruzeiro aí chegando. Atenção. A torcida do Cabuloso ergueu o volume no Mineirão. Bateu. Defendeu. Eita, pega. Vamos tomar contra-ataque do Pozo Alegre aí, meu irmão. Com o Rafão voltando a ajudar na marcação, tá? Aí acabou o primeiro tempo. Tá bom. Um a zerinho. Gol do Marlon. Hoje o Rafão passando em branco, mas tá tudo bem. No segundo tempo a gente faz o nosso. Bora, molecada. Vambora. Pra fazer história. Cara, eu não vim pro Cruzeiro pra ganhar só o Campeonato Mineiro. Eu vim pra fazer história. Campeonato Mineiro é só o início. Campeonato Mineiro é só o início. E o Rafão vai passando. Atenção. Ele bate. Defendeu o goleiro. Ele tá imparável, Cabuloso. O Rafão tá com sede de gol. Mais uma bola na área. Atenção. Quem é que chega? Ninguém chega. Rafão cruzou na área. Atenção. Toque de cabeça. Defendeu. Minha Nossa Senhora de Fátima. Olha a troca de passe do time do Cruzeiro. Atenção. Pode vir bola na área. Atenção. Toque atrás. Defendeu. Minha Nossa Senhora de Fátima. Atenção. Atenção. É pênalti. Não, foi impedido. Se fosse pênalti, eu já ia pedir a bola pra bater, tá? Mais uma bolinha, hein? Ih, Rafão. Que passe, hein? Que passe. Botou o Arthur Gomes na cara do gol pra bater. Gol. Pelo menos deu uma assistência, hein? Pelo menos assistemos a gente deu. É isso, Arthur Gomes. Vambora. É Cruzeiro é um Cabuloso aqui. Vambora. E o que tá jogando de bola o tal do Rafão? Quando não faz gol, ele deixa o companheiro na cara do gol. Mas agora, quem sabe, o gol do Rafão. Atenção. Lá vem lambretinha do Rafão. Vai chegar na cara do gol agora. Acavadinha. Acavada mágica. Aí, brincou. O Casagrande não pode brincar em situação assim. Casagrande, aí ele brincou demais. Ele trouxe essa cavadinha lá da Europa. Essa aí é a cavadinha. Tapinha de neném. Bota o Rafão pra correr. Bota o Rafão pra correr. Ele corta. Ele vai botar agora. Bota o gol, Rafão. Faz o gol, Rafão. Só colocar lá dentro. Nossa, cara. Eu tô muito zicado, meu irmão. Que zica que é essa, cara? Pelo amor de Deus. Ih, que bola pro Rafão. Tensão vai chegar de carrinho. Vamos, rapaziada. Não quero passar em branco, não. Eu não quero passar em branco, não, cara. Calma, agora vem cabeludo. Agora vem cabeludo. Agora vem Rafão trazendo o cabeludo pra frente. Rafão trouxe agora. Minha nossa hora de Fatima agora. Quem é que parece jogador? Ele é imparável, Rafão. Ele é imparável. Ele parece o Goenjo do Super 11. Arrancando. Daqui a pouco ele dá canela de fogo. Voadora. Perdeu a bola. Agora vem Pouso Alegre. Minha nossa hora de Fatima não podia ter perdido. Porque o Pouso Alegre agora vai tentar puxar contra-ataque. Rafão tá por ali. Minha nossa hora de Fatima agora. Vem carregando por aqui. O Cruzeirão Cabuloso tomou. Atenção que vem bola no Rafão. Agora minha nossa hora de Fatima. Ele carregou por aqui. Ele cortou. Minha nossa hora de Fatima. Essa bola quem é que chega? Ninguém chega. Essa bola agora Pouso Alegre carregando o piquitito. Como é que vem? Um placar, placar final. Ih, o Rafão tá com a bola aí, tá? Ele veio trazendo a bola aqui atrás. Por que que tá afrontando o Rafão? Minha nossa hora de Fatima. Como é que ele vem? Carregou primeiro. Ancara, Rafão. Ancara, Rafão. Ancara, Rafão. Ancara, Rafão. Ancara, Rafão. Ancara, Rafão. Minha nossa hora de Fatima. O goleiro vem carregando o Pouso Alegre. Agora minha nossa hora de Fatima. Quem sabe? Agora o Rafão no finalzinho. Ele tá imparável. Ele quer o piquitito. Tô achando que vai ser gol dele. Tomou uma entrada ali. O Pouso Alegre tomou. Tomou o Pouso Alegre. Agora atenção. Finalzinho de jogo. Ele é 3x7. O Pouso Alegre vem chegando. Minha nossa hora de Fatima. O jogo é perigosíssimo. Casa Grande não dá pra parar. Nem pra tomar aquela golada. Salivada de água. Casa Grande. A garganta chega a secar. E tomou bola o Rafão. Carregando agora. Minha nossa hora de Fatima. Vem cruzeiro. Um cabuloso. Agora Rafão. Trazendo pelo cruzeiro. Um cabuloso. Tem que tocar essa mala. Rafão. Tá querendo resolver sozinho. Mas agora a bola chega. Ele não tem fôlego. Ele não tem fôlego. Mas ele tem raça. Ele tem futebol. Bateu na trave. Não é o dia dele. A bananada da zaga. Meu Deus. Ela sobra de novo no pé do Rafão. Rafão. Quem é que ele vai fazer? Ele bateu pro gol. Bateu pra fora. Torcida levanta. E vem Matheus Pereira aí. Minha nossa hora de Fatima. O jogo é perigosíssimo nesse final. Matheus Pereira entrando agora. Pra decidir quem sabe. Rádio Futebol tem. Como é que tá o placar? Cruzeiro. Tem dois. Pouso Alegre. Tem zero. E olha como é que Pouso Alegre toca passes nesse final. Eu tô sentindo aquele cheirinho. O sabor. Quero. Tô com sabor de quero mais. Eu quero aquele gol do Cruzeirão. Eu quero aquele gol do Rafão. É o Rafão trazendo pro Cruzeiro. Cabuloso. Rafão trouxe pra meia direita. Agora passou na meia esquerda. Atenção. Rafão pra bater. Bate pro gol. Não é o dia dele. Casa Grande. Não é o dia dele. Piquitito. Como é que tá o placar? 2x0 ainda. Não é o dia do Rafão. Quem sabe no último lance. Rafão. Entrou. Agora. Rafão. Cavou. Tensão. Bateu. Na trave. Não é o dia dele. Perdeu três gols. Na cara do gol. Minha nossa hora de Fátima. Vai acabar o jogo. O Rafão passou zerado. Minha nossa hora de Fátima. Quem sabe no último lance. Quem sabe no último lance. Quem sabe no último lance. Torcedor Cabuloso levantou agora. Porque pode vir Rafão no último lance pra botar lá dentro. Pagou. Pagou. É o cabuloso. É o cabuloso. É o Rafão Brocador colocando lá dentro. Ele escapou. Casa Grande. Piquitito no último lance. Ele levou. E colocou lá dentro. Pro fundo. Do gol. O cabuloso chegou. Com muito perigo. E Rafão Curidor colocou lá dentro. Todo gol sai do chão. Torcida cabulosa de todo o Brasil. Torcida cabulosa do Mineiro levantou. Porque Rafão colocou lá dentro. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Minerão. 3x0. Levantamos a torcida do Mineirão. E saímos demais, cara. Que jogo, cara. Que jogo de fazer a criança de casa chorar. Golzinho chorado. O Rafão lutou, lutou. E conseguiu o gol. E sai com moral, meu irmão. Sai do Mineirão com moral. Conseguiu o golzinho de hoje. Não podia passar em branco. O torcedor do Cruzeiro está animado, mano. Porque nesse ritmo vai dar Cruzeiro e Atlético Mineiro na final. Eu estou achando que o cabuloso vai levar essa taça. Mas é isso, galera. A gente está em primeiro lugar. Seguido pelo Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro. E no próximo episódio vamos ver como é que vai ficar o final dessa saga do Campeonato Mineiro. Se vai dar Cruzeiro e Galão. Deixa muito like. Quem quer que continue o modo carreira Brasileirão. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo.